Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Um bom dia a todos. Gente, finalmente a data prévia já está atualizada para fazer a consulta relacionada ao público do Bolsa Família. Ontem tinha muitas pessoas preocupadas porque não conseguiram verificar se tinham sido aprovadas ou não, justamente porque o site estava passando por atualizações. Apenas algumas pessoas conseguiram verificar, mas a grande maioria não obtiveram resposta nenhuma. Então, na madrugada de hoje, do dia 15, tanto o site como o 111 já está normalizado. Você pode fazer a consulta tanto para a central do número 111, que estava tendo informações desencontradas ontem mesmo, mas já está normal, você pode fazer a ligação. E também aqui no data prévia você pode estar acessando aí para saber os valores que você vai receber, tá certo? Pessoal, muitas pessoas estão reclamando de que não foram selecionadas para receberem essa nova rodada aí do auxílio emergencial. Aqui diz assim, Aqui clicando em critérios, vai aparecer o porquê que essa pessoa não teve direito. Pessoa não pode ser identificada em auditoria de órgão de controle. Nesse primeiro caso aqui, ela nem chegou a receber a extensão ano passado, justamente por conta desse primeiro critério. No segundo, diz o seguinte, Ser público-alvo do auxílio emergencial 2021, de acordo com o artigo 1º da medida provisória, número 1039. Então, como ela não recebeu o auxílio ano passado, não chegou a receber a extensão, infelizmente essa pessoa não tem direito a receber esse ano, porque de acordo com a medida provisória, quem não recebeu o ano passado, não tem direito a receber essa nova rodada. Então, nesse caso aqui, como não é um critério passível de contestação, ela não vai poder contestar, mesmo que apareça aqui o botãozinho para fazer essa contestação. Então, assim gente, vai ter casos aí específicos em que você vai poder contestar, e em outras ocasiões você não vai poder fazer essa contestação, tá certo? Como por exemplo, os casos aí de pessoas que foram negadas por conta de critério de renda, né, por conta aí de ter informado que está trabalhando, nesses casos, vocês vão poder contestar. Mas, tem casos aí de pessoas que fazem declaração do imposto de renda, tem gente que não recebeu o auxílio emergencial ano passado, ou porque algum membro da família já está recebendo, esses casos aí não tem o que fazer. Você pode entrar com uma ação judicial, caso você discorde da negativa, e isso pode ser feito tanto pelo site do TRF, como pela Defensoria Pública da União, que é o DPU. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative as notificações, um forte abraço a todos, e até os nossos próximos vídeos.